Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa Histórias Bíblicas. Gente, eu fiquei alguns dias sem gravar o programa devido ao recesso escolar, já estava com saudade de vocês, mas hoje vamos voltar à programação normalmente. O título da história de hoje é Samuel Nasce. Deus viu o sofrimento de Ana e ouviu sua oração, e então ela ficou grávida e teve um filho que deu o nome de Samuel. E depois que o menino não mamava mais, ela fez o que prometeu, levou Samuel ao templo e com muita alegria o entregou a Eli e disse, Este era o menino que eu pedia, e o Senhor me ouviu, por isso agora eu dedico ao Senhor. E a Eli adorou a Deus. Gente, olha que benção, Deus realizou o sonho que Ana tanto esperou, tudo no comando dele. E assim vamos finalizar mais um programa, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, Deus abençoe, deixe aqui nos comentários o que você achou, o seu like e o seu compartilhamento que é muito importante. Uma boa noite e um excelente final de terça-feira para todos vocês. Tchau, gente!